Você tá armado, você vai botar a dama no meio da rua ou tá perdido? Não tá dando muita peça. Então aí você tem que entregar logo. Já hoje você falou que tinha um jogo perdido, eu batei. Não entregar logo não. Ah não, mas o cara errou. Mas o cara errou. Eu errei também. O jogo de dama só ganha quando erra. Mas o cara errou. Não é pra você colocar a dama no meio da rua? Não, mas... Quatro pra mim e três pra vocês. Não pode contar não. Agora vai ser quatro a quatro. Não sei. Não sei se grenou não. Grenou. Grenou. Você faz seus cinco logo pra acabar. Se você não fazia os cinco logo... Meu Deus, pra que eu não vou machucar esse dinheiro? Eu não posso machucar, rapaz. Fico comendo carne de porco. Hoje é o quê? Vinte e sete. Hoje é vinte e sete. É, eu esqueço, rapaz. Quando eu ver, eu já comprei a carne de porco. Aí eu como. Agora eu vou comprar carne de porco. Hoje mesmo eu comi, talvez. Tu resmi. Tu resmi? Tu resmi? Tu resmi? Tu resmi? Você comeu tu resmi? Não, mas... Carne de porco é remoso pra quem tem ferimento. Ali tá só magoado osso. Deixa. Deixa. Deixa o bola. Carinha na porco. Vamos desmanchar o jogo por aqui, quer ver? Aqui ele desmancha. E aqui o canichote. Aí você desmanchou o jogo? Um jogador. Um jogador. Um nível. Não deixa ele pegar. Ah, deixa ele pegar. Por lá. 5x5. Onde é o velho? 5x5 não. Por quê? 5x5. Não é? 5x5. 0x5. Não é? Tem jogada. 0x5. Não é? 2x5. 5x5. Não é? 5x5. 5x5. 1x5. 1x5. E aí, o meu carro aqui... Olha que é isso! Tem pedra lá? Já comi, já comi. Já comi, já comi. Comi só isso aqui. Só um tempo. Uai, senhor! Tem pedra lá não, tirou. Não tem pedra aqui não? Não, ele calçou lá, botou pra frente aquela hora. Não tava jogando anterior. Uai! Rapaz, eu tô mal mesmo. Não tem pedra não. Eu tô mal, não, mal, mal, mal mesmo. Se eu empatar, isso também é meu. Se eu não. Não tá bom. Deixa tudo na presença. Esse jogo é esse negócio. Eu tô mal mesmo. Esse jogo vai entrar. A presença da presença da presença. Agora é a hora que a gente tá terminando duas. Fazer três. Eu tava três por duas. A melhor comida é ir. Aí eu vou te tirar. Você não deu pra trás, gente, primeiro. Não, pra quê, rapaz? Dava pra trás e fazia trabalho no Carreirão. Pra quê, rapaz? Olha o jogo aí. Empatava. Olha o jogo aí, rapaz. Você fez no Carreirão? Vai ganhar. Você dava pra trás porque no Carreirão tava empate. Você tem que ver esses detalhes. É. É, ué. Hein? O que você tá falando é no Carreirão. Olha ali onde tava a pedra dele, rapaz. O Carreirão tava montado na pedra, né? Hein? Montado na pedra? A gente não vê mesmo, não, o jogo, não. Nunca sabe o que eu tava falando. Agora sim. Agora lascou-se o biela. A biela. Lascou? Então lá. Vamos lá. Lascou-se a biela. Mas aonde é que lascou-se a biela? Não sei. Só que não ganhou agora, que não fez. Não, não. Eu quero ganhar só agora. Não ganhou agora não que isso. Ainda vai ter que fazer uma bitada forçada aí que não é fácil. Agora sim. É, vai ser um empate rapaz. Você quer ver esse detalhe. Dá uma para trás e depois você quer dar uma para melhor. Quatro a três, João. Quatro a três, João. Agora a três, tá? Quatro a quatro agora. Você ganha agora, hein? Ele vai ganhar, pô. Ele já está acerteado. Mas está contado. Bez. Não tem onde vai ganhar. Eu ganhei duas. 4 é 4 Quem ganha é o bom Quem ganha ganhou, quem não ganha não ganhou E quem não vai ganhar, o Caio vai ser 5 a 0, já tá 4 a 4 Eu sou bom, eu sou bom Mas que bom se você não for nada de hoje